Ele está sempre presente no meio de nós. Quando vocês se atiravam de paraquedas com toda a ardenalina, não é? Vocês iam acompanhados por São Miguel Arcanjo. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade, temos acreditado nisso. A CIDADE NO BRASIL 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 ALikh la CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No meu tempo havia lá umas senhoras, umas meninas em primeiras, ah, aquilo, umas quantas zangavam, ui, ui, ui. Amém. Quero dar boas-vindas também nesta cerimónia ao Sr. Presidente Caio Comilho e também ao Sr. As Nuvens que me convidou para participar nesta cerimónia. Agradeço muito. Tenho uma experiência muito boa com os paraquedistas e já nas há muito tempo. Até há alguma vez vocês até não tinham nascido. Em 1952, já eu ouvia uma palestra de um tenente em Braga a explicar-nos o paraquedismo e como é que as pessoas desciam de paraquedas. E depois fizeram uma demonstração e a gente gostou muito. Nós éramos jovens na altura e decisivávamos por isso. E é preciso continuar a decisivar os jovens. Eu já estou assim um quadro, eu faço 80 anos. Agora vamos abençoar, abençoar, abencer a pedra, está bem? Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Agradeço a todos os paraquedistas do Conselho da Covilhã e a todos os paraquedistas, naturalmente. Dizer que este monumento representa uma homenagem a todos e a todas os paraquedistas do passado, do presente e do presente. Seguida vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Dr. Vítor Pereira. Muito bom dia a todas e a todos. Uma palavra muito especial e calorosa para os paraquedistas e ex-paraquedistas aqui presentes. À Liga dos Combatentes, os nossos amigos da Covilhã, que estão sempre presentes nestas ocasiões e que também levam a efeito muitas iniciativas desta natureza. Ao capelão do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, o Sr. Padre Sousa, que já aqui usou da palavra e já abençoou este simbólico, esta homenagem que aqui está, no fundo foi presidida por ele. E hoje, permitam-me que o saliente, desde logo, é que o Sr. Padre Sousa hoje prefaz 86 anos de vida e que também é simbólico, e isso me salva de palmas do Sr. Presidente. A Deus lhe dê saúde e a nós também não nos desampar. E muito brevemente dizer-lhes, porque o importante que está feito, é este monumento, que é um monumento bonito, que é simbólico. Como disse muito bem o Sr. Adelino, que eu cumprimento e agradeço as palavras simpáticas e amáveis, se dirigiu à Câmara Municipal. Sempre que alguém com esta finalidade ou finalidade parecida se dirige ao município, nós temos todo o gosto, todo o prazer em aceder e ceder, porque foi neste caso um sítio magnífico para que este monumento aqui possa perpetuar, de facto, a memória de quem lutou, de quem deu o seu melhor e alguns a própria vida pela nossa pátria, que o fizeram em circunstâncias muito suficientes. Eu quero dar um forte abraço em nome dos colianenses, pela força, pela coragem, pela entrega e pelo sacrifício de nunca se darem por vencidos, porque este também é o meu lema de vida. Nunca me dão por vencido. Viva os paraquidistas! Viva! Viva! Precisamente a minha agenda que eles se tombaram em combate. Viva! Viva! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL